O curso sobre o esquema FSSC 22000 da SM2S, mais um curso exclusivo para os nossos assinantes, é aquele curso destinado para as pessoas que querem trabalhar ou que já trabalham com segurança alimentar. Se você quer ser um profissional de qualidade ou da área da qualidade dentro da indústria alimentícia, certamente o que está escrito nesse esquema, todas as boas práticas, as diretrizes, são muito importantes para você se destacar no seu trabalho. Para ajudar a gente a interpretar esse esquema e entender como a gente aplica ele na prática, nós convidamos a professora Renata Tonelotto, que é uma especialista da aplicação desse esquema em várias empresas, para desvendar isso com a gente. Então, espero que você goste muito desse curso e até a próxima!